Vamos estar em Portimão, no dia 26 de Fevereiro, para ministrar um workshop Marketing Digital 360 em parceria com a MD Form e vamos abordar áreas tão diversas, desde a estratégia de marketing digital, que táticas pode utilizar concretamente para o seu negócio, a otimização do seu website para o Google, para dispositivos mobile, como comunicar eficientemente com campanhas de e-mail, como fazer publicidade eficiente no Google, nas redes sociais, em outros meios digitais, como medir o retorno do investimento, como estar de uma forma profissional e eficiente nas redes sociais, portanto vamos ver uma série de áreas e de uma forma integrada para que consiga colocar em prática no seu negócio e assim obter mais resultados. Inscreva-se-á ou saia mais informações disponível no vídeo, pois lugares são limitados para este workshop.